Professor, quando que eu vou usar a regra do quociente? E ainda estou em dúvida. Bom, a fórmula diz pra nós, quando tiver x em cima e x embaixo, e aí você vai ficar com raiva de você se você foi mal na primeira prova de derivadas, que é isso aí, você vai sentir raiva, vai falar, eu não acredito que eu não entendia isso. Porque a fórmula, ela conversa com você, ela fala pra você, ela está dizendo pra você assim, olha, quando a função for desse tipo aqui, ele é elevado a x sobre raiz de x, você pode usar a regra do quociente, vai dar certo. Ou, se for uma função assim, raiz de x ao cubo menos 2, x ao cubo menos 2, sobre seno de x, você também pode usar a regra do quociente. Ah, você também pode usar se fosse assim, raiz de x menos 3, sobre ln de x mais 2. Ou, e elevado a x menos 2, sobre ln de 2. Ou, seno de x sobre 2e. Vou pôr uns números aqui também. Certo? Que vocês gostam de números, às vezes acham que o número faz alguma diferença. Então, vamos lá. Aqui. Tem divisão? Tem. É 5 vezes e elevado a x dividido por raiz de x. Tem divisão. Tem x do de cima? Tem. Tem x do de baixo? Tem. Aplico a regra do quociente. Tem divisão? Tem. Tem x do de cima? Tem. Tem x do de baixo? Tem. Aplico a regra do quociente. Pi vezes e elevado a x menos 3, sobre ln de x mais 2. Tem divisão? Tem. Tem x do de cima? Tem. Tem x do de baixo? Tem. Regra do quociente. Tem divisão? Tem. Tem x do de cima? Tem. Tem x do de baixo? Não. Tem regra do quociente? Não. A regra fala pra nós. Tem que ter x em cima e x embaixo. Não tem. Professor, mas é ln. Você sabe o que é ln? Não. Se você não sabe, procura aí nos vídeos da real, porque falo que é ln. ln é o logaritmo na base e. O logaritmo de um número é o número. ln de 2 é um valor. Fixo. Ele não muda. Tem nada de x aqui. Na pior das hipóteses, que você não saiba o que é o ln, saiba que tem que ter x em cima e x embaixo. Não tem. Mas eu vou te dar um conselho. Você quer ser engenheiro, matemático, físico, qualquer coisa na área de exatas? Meu, corre agora e descobre o que é ln e o que é e, hein, velho? Fica fazendo as coisas sem saber o que você tá fazendo. Próximo. Sena de x sobre 2e. Tem divisão? Tem. Tem x do primeiro? Tem. Tem x do de baixo? Não. Então tem a regra do quociente? Não. Professor, mas tem e. Mas não é e elevado a x, é e. E é um número. 2,718. 2,718 dá 5,14. 5,15. É um número. Ele não muda. É um número como se fosse 10. Tá, professor? E aí eu ia fazer o quê? O que você faz quando você tem assim, ó, seno elevado a seno de x sobre 10. Quando você tem que derivar isso, o que você faz? Ah, eu derivo de cima, derivada de seno é cosseno. E como 10 é uma constante, eu não faço nada com ele. O que é que eu ia fazer com 2 e com e? Nada, porque eles são constantes. Nada. A derivada é isso. Isso aqui é isso. Tem que ter x em cima e x embaixo. Não tem nada além disso. Tem x em cima, tem x embaixo. Regra do quociente. Espero que tenha ficado claro pra você. Qualquer dúvida, põe na plataforma. Manda um WhatsApp 981-87661. A gente se encontra na próxima aula. Fui.